E mais um desdobramento da Operação Presságio. Agora o Ministério Público vai investigar se pessoas em situação de rua foram usadas para trabalhar de forma não remunerada na Fenaostra. Um inquérito foi instaurado hoje, quem traz os detalhes então pra gente é o Paulo Metlin, direto da Redação Integrada. Olá, boa noite pra você, Metlin. Oi Tatiana, boa noite pra você e boa noite pra vocês também. Esse inquérito vai apurar esse suposto esquema envolvendo a exploração de pessoas em situação de rua durante a realização da Festa Nacional da Ostra realizada em novembro do ano passado aqui em Florianópolis. Segundo a suspeita, essas pessoas estariam trabalhando. Primeiro elas teriam sido aliciadas para trabalhar no estacionamento e não teriam recebido nada por isso. O Ministério Público de Santa Catarina já pediu mais informações à Prefeitura de Florianópolis. Segundo o MP, mais informações devem chegar em breve, claro, de alguns representantes ali por parte da Prefeitura, para ver se realmente isso aconteceu e até mesmo a retirada de algumas pessoas do albergue, complexo único querido aqui em Florianópolis, para trabalhar lá durante a Festa da Ostra aqui em Florianópolis. Nós temos a fala do promotor de justiça, Daniel Paladino, que explica a abertura desse inquérito e também como funcionava esse suposto esquema. Vamos ouvir o que ele disse. Pessoas em situação de rua que estavam acolhidas na passarela da cidadania aqui em Florianópolis teriam sido retiradas desse equipamento e aliciadas num esquema envolvendo supostamente funcionários públicos e empresários. notadamente quando da realização da festa Fena Ostra aqui nesta capital, que teriam sido levadas para trabalhar num estacionamento em situação de absoluta indignidade e também irregularidade. Esse procedimento que nós instauramos na tarde de hoje, ele vai servir de base para a comprovação desses fatos bastante graves. A equipe do ND Notícias entrou em contato com a Prefeitura de Florianópolis, que respondeu por meio de nota e diz que acompanha qualquer outra suspeita e trabalha em conjunto com a Polícia Civil aqui de Santa Catarina. Tatiana e Paulo Alceu. Tchau!